Bom dia pessoal, vindo a mais um vlog no canal. Acabei de descer com o Duque, hoje é dia de viagem e eu vou fazer aí o dia do Duque de viagem. Começando agora, acabei de descer com ele pra fazer as coisinhas dele e tamo indo pro pet, que ele tem banho e tosa. Deixo pra dar banho no dia da viagem, né, porque aí ele vai bem cheirosinho. E aí vou aproveitar pra fazer tosa também, como a gente vai ficar alguns dias fora. Vai ficar muito grande o pelo, né, então é melhor já ir tosadinho. Então bora lá, tomar um banho, fazer uma tosa. E aí vou filmando pra vocês o decorrer do dia, o comportamento dele, tudinho, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa o like aí e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já voltamos do banho, né? Duque já tá ali de banho entomado, lindo, cheiroso. E aqui são as coisinhas já que eu tô separando pra colocar na mala, né? Que é a guia dele. Essa aguinha também, a garrafinha vai comigo. A gente vai tudo dentro de uma mala, né? E aí, ó, são potinhos pra ele comer. Mais saquinho, porque eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente. Esse potinho aqui eu tenho a ração. Vou colocar essa ração aqui pra levar. Biscoitinho também vai um pouquinho comigo, né? Pra poder distrair ele no avião. Esses ossinhos aqui também. E ali é o tapetinho higiênico dele. A gente vai precisar comprar, mas aí eu vou comprar já lá, né? Pra não levar daqui. E ração também vou precisar comprar, mas aí eu compro lá também pra não levar daqui. Aí, esse aqui também vai, ó, o remédio dele. De otite. Ele está com otite. Um ouvidinho só. E aqui é a carteira de vacinação junto com o atestado. Já estamos aqui no aeroporto, ó. Aí já fizemos o check-in. Porque com o pet tem que fazer check-in aqui, né? Não dá pra fazer online. E aí já pesou ele, já mostrou a documentação dele. Tá tudo ok. Aqui, filho. E aí a gente fica aqui fora um pouquinho. Até a hora de quase embarcar, né? Aí ele anda aqui fora, solto, faz exercício, dá vontade, cocô, faz tudo. E aí na hora de entrar mesmo, né? Coloca ele na caixinha pra poder embarcar. Ele tá bem tranquilo, ó. Ele tá querendo aí andar tudo. Já andamos, já voltamos, já andamos. Fazemos umas duas voltas por aqui, ó. Né, Duque? Duque? Lindo da minha vida. Estamos aqui, ó. Aguardando. O papai e a Lelê, eles embarcam primeiro. E aí eu fico aqui esperando todo mundo entrar. Depois que todo mundo entra, eu entro por último com ele. Pra ele não ficar muito agitado dentro da caixinha lá dentro, tá aguardando, né? Então, estamos por aqui, ó. Do outro. Diga o epitmão. Oi? Diga o oi. Oi? Diga o epitmão. Não. Oeste é. Vem. E aí eu fico. Diga o epitmão. Ai, eu fico. A gente tem que ter эту caixinha. E aí eu fico. Não, não, não. E aí eu fico. Poteco. Mas Poteco. Poteco. Isso. Poteco. Então, pessoal, eu vim contar pra vocês como é que foi, né? Essa é a viagem do Duque, porque voltou os serviços de bordo, né? Acho que eu vim pra cá por causa da Luiz. Tô em outro ambiente, ó, tá na casa de mames. E aí, enfim, eu resolvi não tirar ele a hora nenhuma da caixinha. Porque, das outras vezes, quando ele começava a gritar muito, latir, ficar bem agitado, eu tirava ele um pouquinho da caixinha, ficava assim no meu colo escondidinho, com um casaquinho meu por cima, né? E aí, a zero moça passa pra lá e vem pra cá, finge até que não vê. Só algumas que é mais carrancuda, que aí reclama. Fala, ele tem que ficar dentro da caixinha e tal. E a caixinha é lá embaixo, né? Enfim, aí eu deixei ele o tempo todo na caixinha. Por quê? Entrou aqui. Porque voltou o serviço de bordo. Então, a zero moça tá tudo pra cá o tempo todo. Aí, iam servir comida, né? Os lanchinhos, os snacks. Aí, eu falei, ele ia ficar mais agitado, não tire, depois bota na caixinha. Então, dessa vez, eu resolvi não tirar ele a hora nenhuma. A única coisa que eu fiz foi tirar a caixinha de baixo, do assento da frente. Eu tirei ela e coloquei ela no meu colo. E aí, ele dava uma acalmada boa. Mas tirar da caixinha, eu não tirei a hora nenhuma. E eu achei que foi bem tranquilo. Assim, deu os ataques dele, né? De querer sair, de ficar nervoso, de latir e tudo. Mas, eu acho que eu consegui deixar ele mais tranquilo. E uma hora, eu coloquei, assim, o meu casaco em cima da caixinha dele também. E ele ficou, acho que, sentindo o cheiro, né? Então, ele viu que ele não tava totalmente sozinho. E aí, eu acho que também deu uma acalmada. Ele conseguiu até dar umas relaxadas. Não dormiu, né? Mas conseguiu dar uma relaxada. Parar de chorar, de latir, enfim. Ele ficou bem mais tranquilo. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui embaixo. Nós vamos pela azul agora, né? E vamos voltar de latão. Então, tem valores diferentes, né? De cada companhia. E pesagem também, né? O peso junto com a caixinha. Ele é diferente, tá? Duque tem 5kg. Então, ele vai de boa comigo. Ele fica entre 5, 5 e 10. Então, não passa disso, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da viagem do Duque aí, novamente. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra mim, tá? Qualquer dúvida, só comenta aqui que eu respondo vocês. Um beijo pra todo mundo. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.